Ao todo foram notificados 457 proprietários de casas e terrenos abandonados na capital entre janeiro e abril deste ano O trabalho foi realizado em conjunto pelas cinco superintendências das ações administrativas descentralizadas Somente na região do centro de Teresina foram identificados pela prefeitura 277 imóveis sem nenhuma manutenção de seus proprietários Neste que fica localizado no cruzamento da rua Barroso com Tiradentes o que podemos ver é muito mato e lixo acumulados Também no centro da cidade, apenas na primeira semana deste mês de abril foram realizadas 98 notificações Segundo o gestor da Saad Centro, a ação acontece para forçar com que os proprietários realizem limpezas em seus imóveis e dessa forma ajudem a combater o mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue A gente encontrou muitos focos de água pagrada, de pneus mas lembrando primeiramente que o dono do terreno é notificado tem 30 dias para fazer a limpeza caso não faça, ele é autuado e multado mas lembrar, deixar claro à população que a intenção da prefeitura de Teresina não é a multa é alertar da importância de fazer essa limpeza principalmente agora que está tendo muita chuva e está tendo muita água pagrada principalmente pneu e muita sujeira dentro desses terrenos Segundo o relatório da prefeitura, além dos 277 imóveis notificados no centro da capital foram notificados 55 imóveis na zona sul de Teresina 77 na zona leste, 37 notificações na zona sudeste e 70 na zona norte Ainda de acordo com o superintendente o proprietário do terreno recebe a notificação e tem um prazo de 2 a 30 dias para realizar as modificações necessárias no local Caso não cumpra a determinação pode ser multado entre R$ 666 a R$ 3.800 a depender do grau da infração Grande quantidade principalmente de casas abandonadas casas antigas aqui no centro da capital casas praticamente tomadas pelo mato mas a gente está agindo a prefeitura de Teresina está agindo para combater esses focos A gente pede que eles façam a limpeza antes dos 30 dias a nossa intenção é essa mas caso não façam, eles são autuados e multados então é um alerta aí a prefeitura de Teresina pede a contribuição dos donos dos terrenos E aí